Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E mano, eu comprei a skin da Raza, cara, eu não aguentei, tá ligado? Eu tive que comprar ela. A Raza é um dos heróis que eu sempre joguei. Não vou falar que eu amo a Raza, tá ligado? Mas é um herói que eu curto pra caramba. E particularmente de todas as skins, cara, eu acho que a da Raza até agora é a mais bonita, velho. Juro pra vocês, da Raza e da Winona. Ah, mas tem o da Albora e tal. Tem, cara, tem o da Albora e ficou muito bonito também. Mas não me encantou, não. Da Raza eu achei bem da hora, cara, esse jeitão infantil dela, tá ligado? Esse jeitão jovem dela aqui, ó. Ficou bem legal. Eu não sei se as skins tem efeito, eu vou testar agora. E essa parte daqui é no modo rápido, tá, galera? Por que que é no modo rápido? Porque eu tava, faz uma hora e dez minutos que eu tô procurando a partida ranqueada e não acho, cara. Então eu vou tá... Tem efeito, cara. Tem efeito a skin, mano. Olha que bonita, cara. Meu Deus, cara. A skin ficou muito bonita, cara. A skin ficou muito da hora. Eu achei que... Pra quem não sabe... Olha isso, cara! Ah, não, velho. Que skin da hora, velho. Ó, na minha opinião, 223 moedas, cara, compensa demais comprar, cara. Eu não tô incentivando ninguém a gastar dinheiro, tá? Eu comprei porque eu quis mesmo. E também eu sabia que a skin ia ficar da hora, velho. Pra quem não sabe, o CL... Ó, antes de mais nada, você que tá chegando novo no canal, se inscreve, cara. Tem vídeo todo santo dia e você me ajuda demais fazendo isso, tá ligado? Se quiser participar do grupo do WhatsApp, só clicar no segundo link da descrição. Então, pra quem não sabe, a primeira skin que o jogo lançou não tinha efeito, tá ligado? Era só o personagem sem efeito. Agora tem efeito, cara. Olha isso aqui. Olha isso, velho. Eu quero ver o homônculo, mano. O homônculo deve tá muito da hora. Eu tô jogando no top, galera, porque por ser partida clássica, o pessoal lá catou só pique exótico. Vamos ver o homônculo, vamos ver o homônculo. Mano, olha isso aqui, velho. Olha isso. Tá bonito demais, velho. Tá bonito demais, mano. Compensa demais, mano. A skin tá muito bonita, velho. Eu recomendo demais vocês comprarem, cara. Se vocês puderem, né, e quiserem, e gostarem, recomendo, velho. Compensa, compensa. Não adianta, a skin tá muito bonita. Vamos ver. Eu achei que não ia ter efeito, velho. Se não tivesse efeito, eu ia ficar bem chateado. Por exemplo, assim, a Winona tem uma skin mó da hora, sabe? Fizeram o rework na skin da Winona. A skin ficou bonita pra caramba, mas não tem efeito, entendeu? Simplesmente ela normal, só que com roupinha. Aí me desanima, tá ligado? A Alboro tem efeito, a skin da Alboro tem efeito. Se eu não me engano, as Kunai são da mesma... Nossa, mas o da Razer ficou muito da hora, cara. Eu achei que não ia ter feito, velho. Tava bem chateado com isso. Então eu tô jogando no top por esse motivo, né? Pegaram o... O cara pegou o Mikau, o Midge. Aí é troll demais, né, velho? Olha o meu munco. Cara, tá muito bonitão. Não é caro, tá? Se você tiver vontade, sei lá, eu acho que compensa. Cara, deu logo o enfraquecer em mim, mas ele tá debaixo da torre aí. É troll demais, né? Vou fazer a Raze a full dano, cara. Tem um pessoal jogando com ela a full dano, tá ligado? Tá funcionando demais, velho. É lógico que isso aqui é partida clássica, né? Então qualquer coisa que eu buildar vai funcionar. Mas eu vou tentar trazer na ranqueada pra vocês no próximo aí. Acho que dá bom. Ah, essa torre vai cair. Eu vou deixar o meu munculo batendo e eu vou informar. Ah, falei. Olha ele, olha ele. Nossa, tá bonito, hein, velho. Tá bonito, moleque, ó. Pra esse aqui também. Pô, eu terminei o Grande Arcana. Eu vou fazer roubo de vida agora. Pra Raze é muito importante. Mesmo ela já tem, tá? Pra quem não sabe, quando o homônculo tá nativo, ela tem roubo de vida, assim. Então só de você tá andando com o seu homônculo, você já recupera a vida. Mas eu vou tá fazendo isso aqui só pra... Não te ablar, ó. Aí ela não perde vida, tá ligado? Porque o homônculo recupera tudo pra ela. Ixi, olha o top lá. Tem que defender o top. O pessoal entregou o jogo lá. Tem três negros jogando lá, cara. Seis segundos pra minha ult. Acho que dá pra matar os três. Não, eu vou morrer pra vocês, cara. A minha Raze tem skin. Boa. Ó, tem uma Raze aqui. Ela quer tirar x1. Sua Raze nem tem skin, velho. Sua Raze não vai aguentar pra nada. Ela tem bem mais dano que ela. Ó, ó. Fica uma dica. Ah, ele foi embora. Mas quando o homônculo estiver seguindo vocês, é só vocês entrarem na moita, tá? Eu já falei isso umas 38 mil vezes. Se o homônculo começou a andar atrás de vocês e você não consegue matar, esconde na moita que é GG. Não tem erro, não. Depois eu vou mostrar pra vocês como funciona. E como que eu descobri isso? Jogando com o herói, tá ligado? É uma coisa que eu sempre falo aqui. Não adianta nada você querer jogar com apenas um herói, cara. Você tem que jogar com todos. Você tem que conhecer todos, entendeu? Ah, essa Raze aqui morreu, velho. Minha Raze tem skin e dá mais dano. Ó, ó. Ele tá me seguindo, tá ligado? Ó, tá me seguindo. Tu vem, entra. O cara toda hora morre, velho. Meu homônculo não morre. Por quê? Porque ele tem skin. Ó, terminei. Vou fazer eco do código agora, tá? Vai, homônculo. Lutando pra lá. Bate na torre. Vem, homônculo. Só porradão. 1k, 1k. Só porradão. 1, 159 de soco. Boa. Lut levou ali. Meu Deus, agora os caras entregou o mid, velho. A passiva da Raze, cara. Qualquer minion que ela mata ou qualquer personagem que ela mata, ela ganha 5 de moeda extra, tá? Então, é muito bom, velho. Ajuda demais, né, moleque? Ajuda demais a Raze. Eu vou ficar aqui no meio de todo mundo, né? Porque a minha Raze é forte. Qualquer coisa, eu tenho flash e uso flash. Pode vir, clã. Não tem play pra você aqui, cara. Ah, ainda perdi o buff, velho. Atrapalhei o recalho do clã. Do Rio de Janeiro não tem dano em mim. Tá, eu morri, velho. Cadê meu homônculo? Nossa, você quase meia barra. Matou. Olha aí, tô full vida, velho. Tô full vida. É muito bom, homônculo. Fica aqui segurando os caras até eternamente aqui. Dá pra você colocar um slowzinho na build, tá? Um death free, ou colocar... Como que é o nome daquele item lá? Esqueci. Colocar cajado infinito. Isso daí vai de cada um. Eu prefiro... O death free eu coloco, mas o cajado infinito eu acho que não compensa tanto não. Mas tá bem aqui. Opa, mais uma kill. Opa, double kill. Terminei a eco do codice. Agora eu vou colocar... É, acho que eu vou colocar penetração, velho. Quero ver ela full dano como ela fica, cara. Eu vi um pessoal testando, eu não sei se vai dar bom, tá? Quer dizer, vai dar bom porque se eu colocar full botinha aqui eu mato os caras geral também. Queria testar na ranqueada, cara. Infelizmente não deu, não deu. Tentei, tentei demais. Uma hora, velho. Uma hora esperando a filha que é isso. Matou. Nossa, acho que a hora que eu terminar a penetração eu vou matar os caras só com homunculo, mano. Vou dar uma homunculada na cabeça e vai matar os caras. A skin tá muito da hora, cara. Compensa demais. Se você tem dezão... Eu recarreguei dezão só. Se você tem dezão sobrando aí, coloca lá, velho. Ah, tá muito bonito, moleque. Cheio de efeito, tá ligado? A agulha é mil grau. A única coisa que eu acho chato... Eu comprei essa skin porque eu tenho esperança que a Raze atome um rework. Quem sabe um dia, né, velho? A única coisa que eu acho chato é que, tipo assim... O... Como que diz? Ixi, você morreu, velho. A segunda skill da Raze não dá dano, velho. Se desse dano, ia ser muito melhor, entendeu? Mas é que não dá dano. Ela reduz o dano. Por isso que o pessoal faz Raze a full tank. Porque... Tank é demais, velho. Infelizmente é assim a play. Tô bem forte já, velho. Tô matando os caras só no ataque básico. Raze é criminosa. Olha isso aí, velho. Só uma ou uma onculada já deu GG no cara. Fazer esse bicho... Aí também. Eu quero ficar full build, mano. Eu não quero terminar o jogo agora. Então, eu posso fazer corta-cura. Ou slow. Ou andante-frio. Eu vou fazer andante-frio pra ver o jeito que fica. Se eu quiser, eu posso buildar mais dano ainda, velho. Mas eu acho que vou fazer andante-frio. Andante-frio é um item importante pra mago. Dá slow. Você consegue redução de cooldown. Então é bom, mano. É bom. Será que eu solo, tifão? Ah, eu acho que eu vou solar, né, velho? Até agora, mas não... Não fez nenhuma sentinela, então não tá com debuff. Então esse aqui é bom também. E o onculô me ajuda. Olha aí, agora que eu vou começar a tomar dano, tifão. O onculô é bom pra fazer esse tipo de objetivo, porque ele tanca pra você, tá ligado? E com roubo de vida, tu... Fica o crime. Esse daqui, ó. Os caras aqui viram tentar roubar meu tifão, velho. Pode vir tentar, mas não vão conseguir. Por quê? Porque minha Raze já tem skin. Beleza, solei o tifão. Tifão solado. Vou tirar um x1 com esses dois aqui. Nossa, eu achei que o jogo ia dar uma skin pro Cleo, velho. Mas era uma skin pro Ufric. Fiquei muito chateado. E ninguém tá usando o Ufric, velho. Então, olha. Meia barra. Então, o Ufric pode vir, velho. Pode vir em geral, velho. Pode vir em geral. Tô de skin. Vou solar aqueles dois lá no bot, mano. Mesmo sendo partida rápida, eu tô prestando atenção que, tipo assim, a Raze tem dano, mas nem tanto assim, tá ligado? Olha o dano da Winona em cima de mim. Entende? Então, é meio que complicado, velho. Em uma partida ranqueada, você buildar full, full dano. Porque dá pra você colocar uns itens de dano, né, velho? Pra dar um trabalho pros ADC e tal. Mas colocar full, full dano, não compensa, não, velho. É a minha opinião, né, galera? Tem gente que consegue jogar bem de boa com a Raze full dano. Então, essa é a opinião de cada um, velho. Essa Raze, velho. Amorra. Matei só na ult, velho. Essa Raze aí tá cheia de gracinha. Será que eu solo esse bicho? Eu não vou solar em muito tempo, velho. Ah, não. Acho que eu vou solar sim. Mesmo com o debuff, tô bem forte. Vem, Mikal, vem. Quero ver o que você é capaz. O cara matou meu homônculo. Ele veio aqui só pra matar meu homônculo, velho. O cara é desumilde. Razenga. Beleza. Soleil, solados, todos. É a skin, velho. É a skin da buff, tá ligado? Certeza. Já jogar adiantado. Ah, não, velho. Eu achei... Aí, ó. Joguei adiantado pra pegar a Raze mesmo. Que é play... Play visionária. Pode vir, Mikal. Não adianta vir dar redução de dano em mim, não, velho. Vamos sair. X1 de homônculo. O mais forte ganha. Bem assolado. Vou matar a Sarnona aqui também, que ela tá matando meus minas. Eu preciso da GG. É desgraça. Primeira vez que eu uso flash na parte. Eu quase morri, velho. Cadê meu homônculo, velho? Meu homônculo nunca tá aqui pra me usar ele. Ah, morreu, velho. Tem uma brulhilde aqui, velho. Toda hora tem um herói aqui. Aí, GG. GG. Cara, GG. A skin da Riza tá muito bonita, velho. Compensa demais pra quem quer comprar. Quem pode comprar aí. Olha aí, ó. 17 barra. Essa foi uma build full dano, cara. Eu não sei se ficou as melhores, mas... Não sei se dá pra jogar em uma ranqueada, né, velho. Só testando pra saber. Fechou? Tamo junto. E é nóis. E é nóis.